O Corinthians é da campeão do Brasil, levanta a taça aqui na Arena Corinthians no bairro de Itaquera, Zona Leste da cidade de São Paulo. Vai voltar aqui o Fagner, arma o lançamento do Fagner, é de frente, parte Fagner, chega ali o João pra desviar, aparece Romero, é rede! Bate aqui o Capitão Jô, o cara da assistência para o gol de Romero, olhou pra área o Jackson, buscando a presença de Rodriguinho, o Jô entra, olha o Jô por aqui, é rede! Eu nunca vou te abandonar, porque te amo! Eu nunca vou te abandonar, porque te amo! Eu nunca vou te abandonar, só dizem o que é, o que é que faz tremer arquibancada, em cores preto e branco, chega domina a bala, que eu nunca vou abandonar, não tem como, de travo no peito, na pele, porque te amo! Corindiano roxo, em qualquer situação, fiel até a morte, a tradição é o Corindão, porque te amo os gaviões, que no samba, na bola, sabe da arte, só os maloqueiros de traje, o décimo segundo, jogador de uma nação, monstro gritando, vai pra cima, Timão! Por emoção que explode, manteiro bandeira, aflição sinalizado na mente, sem certeza, um jogo de louco, louco pra gritar gol, não precisa ser de placa, eu quero ver gol, que é lindo a rede balançando, a felicidade, a alma transbordando, o rosto vai ter mais rolando, é não ter mais salto assantando, Aí vem o cara recém-contratado, mostra serviço e fala, opa, não posso dar mole, tem a dupla Clayton e Clayson, o Clayton entrou e fez dois gols, olha o goleiro aí, olha o goleiro aí! Chegou na cara do gol! Perdeu pro Jô, arma o contrapaque, Jô recebeu do Romeiro, tá na frente, o Michael dispara pra tentar arrumar a bombagem, bateu pro Jô, pro Jô, voltou o rebote pra... 3 a 1, o Corinthians tenta fazer o jogo Renan tenta evitar aumentar a vantagem Partiu, bateu! Música Por enquanto, 24 pontos para o Corinthians, 23 para o Grêmio Paulo Roberto, bota na frente Já deixou o Luan para trás, o Luan não desiste, vem ajudando Deu o bote, acabou armando para o Paulo Roberto, está dentro da área João deixou o Jadson de primeira Música Esse é o grande dia 1 de setembro de 2009, começa o Devast no estilo Quinty Valky Lock pode falar mal, mas não vai intimidar É feito por amor, com orgulho maloca A bomba que explode em final de brasileiro A massa reunida, objetivo verdadeiro Adrenalina mil, porque eu trago no peito Onde placa que é frio, tem estilo, tem jeito Só se lembrar e causar Direito para o meio do gol o Jadson Está perto da bola Partiu o Fernando Pras Pras contra Jadson Jadson contra Pras Bateu pro gol Logo depois do futebol Aí na sequência tem o Jornal da Globo Com as notícias da quarta-feira Vem aí o time do Corinthians Chegou, vai, combateu pro gol Eu nunca vou te abandonar Porque te amo Eu nunca vou te abandonar Porque te amo Eu nunca vou te abandonar Só a dizer o que é, o que é Que faz tremer arquibancada Em cores preto e branco chega domina a bala Que eu nunca vou abandonar Não tem como, te travo no peito, na pele Porque te amo Corintiano roxo em qualquer situação Fiel até a morte a tradição é o corindão Como o que tem é os aviões Que no samba na bola sabe da arte Só os maloqueiros de traste O décimo segundo jogador de uma nação Monstra gritando Vai pra cima timão Por emoção que explode Morteiro bandeira Aflição sinalizado na mesma certeza Um jogo de louco, louco pra gritar gol Não precisa sentir placa, eu quero ver tudo Que é lindo a rede balançando A felicidade a alma transbordando Lágrimas rolando É mesmo a salvaçantando, representando O juiz apitando, meio de campo apontando É o todo poderoso time Que aqui é Corinthians Time do povo campeão Eu nunca vou te abandonar Porque te amo 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 A luta não foi te parar Vem que pão Você vive conquista no campo ou na vida O amor da camisa fiel toda vida O amor segue assim A luta não foi te parar Você é assim Assim que aprendi Nunca desistir Você vai ser perdido Sem jogo perdido Nunca Depensivo Desistir Não é comigo Lembra Lembra disso antes de falar Que seguir o soco Que não pode errar Evita ali Evita ali a pressão do Marcos Guilherme Tentou enfiada no Rodriguinho Mas já domina a situação por ali o Júnior Tavares Rodriguinho tenta chegar na bola E consegue, hein? Conseguiu evitar a saída da bola Fez a linda finta Tocou por dentro O Romero Dominou a batida Spam O goleiro Chega ali o Sidão Bola sobrou pro Face Ele bateu Falei Noitos Menos compute kann Dominar Esse mundo Nunca vou te abandonar Porque te amo Nunca vou te abandonar Porque te amo Eu nunca vou te abandonar Porque te amo Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Esse é o grande dia 1 de setembro de 2009 Começa o devast no estilo Quinty Valky Valky pode falar mal Mas não vai intimidar É feito por amor com orgulho maloca A bomba que explode em final de brasileiro A massa reunida, objetivo verdadeiro Adrenalina mil, porque eu trago no peito Pô de placa quem viu Tem tiro, tem jeito só primeiro Quero pouco, só o Corinthians Já tem 26 minutos, já baixou aquela tensão E todo mundo tem que pegar na boca Tá gostoso o jogo E tem o time do Corinthians com a Arana Tocou boa bola pro chute cruzado do Romei Do Rodriguinho da Cobra O gol de Flamengo Ações de grandes homens, guerreiros e leões Sem ilusões, só gerando Um sonho que se muda no corpo de todo mundo É a marca do mundo Meto delicado pro Palmeiras Momento de pressão do Corinthians Bateu o escanteio, o Cleiton Olha só pra dentro da área Chega no quadrinho Eu nunca vou te abandonar Porque te amo Eu nunca vou te abandonar Porque te amo Bate o camisa 7 do Corinthians Pé esquerdo na bola Bateu o jogo Porque te amo Eu nunca vou te abandonar 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 Jadson, daí pro Clayson, encarando a marcação do Michael, pedalou, dois em cima dele, o Romulo encosta, Jadson, passagem do Arana, e tome cruzamento na grande, era Kazei! Aqui nas arquibancadas da sua arena, Gabriel, passagem ali por dentro, sobrou pro Ju, do Ju pro Clayson, dentro da grande área, tanta cavadinha pro meio, Ju! O Kaique, o Fluminense avança um pouquinho mais a sua marcação, o Kaique despacha aqui buscando a cabeça do Ju, ele conseguiu tocar pro Clayson, lindo lance, botou pra dentro da grande área, perdeu o ângulo, sai o cruzamento, o Rodriguinho na trave, olha o jogo de cabeça! Encarou o Reginaldo e passou bonito, rolou pra trás, no Jadson, cabe o tiro, puxou, perna à direita, batida! Vira bem o lance pro Marquinhos Gabriel, tem espaço aqui pra avançar, só agora vai chegando ali o Fábio Santos, Marquinhos foi pra dentro da grande área, trouxe pro pé esquerdo, a batida, golaço! Fiz a fiel toda vida, amor segue assim, amor é assim, assim que aprendi!